Música Terça-feira, dia 8 de agosto, está começando agora o Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Música A Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento realizou reunião nesta terça-feira com a análise e aprovação de alguns projetos de lei. Um deles, que teve como relator o deputado Volney Weber, do MDB, cria regras para a destinação de carcaças e dejetos de animais mortos não abatidos. O objetivo é incentivar os produtores catarinenses a utilizarem alternativas como biodigestores e incineradores para minimizar impactos ambientais. Esse projeto também vem ao encontro de uma necessidade de proteção ao nosso meio ambiente. Então, é lógico, agora o projeto dá continuidade na sequência plenária e também, lógico, discutindo em outras comissões, mas, na sequência, entendemos, sim, de uma breve urgência, já ir a plenário. Outro projeto aprovado na reunião da CCJ busca assegurar para as mulheres o direito de acompanhamento durante a realização de procedimentos médicos que envolvam a sedação das pacientes. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, teve como relator o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. A lei visa a garantir isso, uma proteção à mulher paciente com o acompanhamento de uma profissional do sexo feminino nos casos em que haja a sedação da paciente. E aí se estabeleceu uma exceção à regra naquelas situações de urgência, de emergência, em que, eventualmente, não haja tempo hábil para isso. Então, é um projeto de lei que vem a garantir justamente esse direito a um acompanhamento nos casos de sedação para aquelas mulheres que, porventura, não estejam acompanhadas no momento da realização de exames dessa natureza. E na manhã de hoje, teve também reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura. Os deputados aprovaram um requerimento que solicita ao Ministério da Pesca a participação no Grupo de Trabalho Técnico da Safra da Tainha 2024. Um dos objetivos da comissão, que é presidida pela deputada Ana Campagnolo, do PL, é discutir as diretrizes da próxima safra e evitar perdas para os pescadores catarinenses. É importante, assim como a presença do Executivo, também a presença do Legislativo. Então, apresentamos esse requerimento 131 de 2023 para solicitar a inclusão desta Comissão da Pesca nesse GT. Nossos assessores já acompanharam, mas gostaríamos de acompanhar oficialmente, até para ter voz, para poder manifestar o interesse e os motivos que motivam as pautas aqui da Comissão da Pesca. Os deputados, membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovaram a realização de um seminário de capacitação. O objetivo é orientar profissionais que atuam na área para atuar no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O que nós queremos é fazer com que o trabalho seja unificado, tenha uma linguagem única e hoje é identificado uma lacuna nisso. Por isso que nós vamos promover esses seminários para trazer esses profissionais e o diálogo entre eles possa ser melhor aprimorado. Essa é a intenção da nossa comissão, para que a gente possa fazer esse estreitamento do relacionamento dessas pessoas, desses profissionais atuantes no combate à violência da criança e do adolescente. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aprovou, na tarde de hoje, um requerimento para promover uma palestra sobre saúde do idoso. O evento deverá ser realizado no dia 12 de setembro, no plenarinho da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Sérgio Mota, do Partido Republicanos. Nós estaremos trazendo palestrantes como cardiologista, geriatra, para que os nossos idosos, nessa idade, acontecem muitas quedas, né? E o coração dos nossos idosos tem que ser cuidado, nada mais justo do que trazer aqui pessoas técnicas como cardiologista, para que eles sejam conscientizados e possam cuidar bem da sua saúde e viver, né? Nós queremos qualidade de vida para os nossos idosos. Os deputados, que fazem parte da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, também estiveram reunidos nesta terça-feira. A repórter Giovanna Alencar acompanhou a reunião. Os deputados aprovaram a realização de seminários sobre a formação de professores para a educação básica. A autora da iniciativa foi a deputada Luciane Carminati. Nós precisamos discutir bem como que está se dando a carga horária, a conexão com a realidade da educação básica como um todo, os resultados dos nossos alunos, os indicadores de educação, as condições de trabalho, de pesquisa em serviço, a formação continuada em serviço, ou seja, precisamos olhar para a realidade da formação dos nossos educadores da educação básica. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa estão na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto